E eu vou aproveitar para, já que ele encerrou, para duas perguntas que chegaram pela internet e vou encaminhar a pergunta ao doutor Elmo, que abordou a questão do Vale do São Francisco, Wesley Cavalcante Cruz, da Paraíba, ele indaga, os municípios que abrangem a transposição serão contemplados entre as medidas que estão sendo avaliadas acerca da crise hídrica na região do Vale do São Francisco? Então, pergunto ao doutor Elmo para responder essa pergunta. Eu queria... Wesley Cavalcante Cruz, da Paraíba, que fez a pergunta. Então, doutor Elmo... Ele pergunta aqui, os municípios que abrangem a transposição serão contemplados entre as medidas que estão sendo avaliadas acerca da crise hídrica na região do Vale do São Francisco? Bom, o que eu posso dizer em relação a essa pergunta é o seguinte, a Codevasf, ela foi designada pela presidência da República como sendo a operadora federal da transposição, do projeto de integração. Não está ainda definido quais ações, quais ações no entorno dos canais serão desenvolvidos. Nós defendemos, enquanto empresa, como eu disse, de desenvolvimento regional, que a gente possa atuar além dos canais. Entretanto, o que está previsto neste momento seria apenas a entrega da água nos chamados portais, nas barragens, nas adutoras, para os estados. A gestão das águas para a transposição no modelo vigente está previsto que cada estado faça a gestão da água que vai receber. Muito obrigada. Obrigada, doutor, doutor Elmo, pela resposta que foi reconcetida. Ao representante da Paraíba, agora eu encaminho ao doutor Vicente Andreu a pergunta do Francisco Canindé Pinto. Ele é do estado do Amazonas e ele faz uma pergunta geral. Com o conhecimento adquirido, existe uma movimentação muito grande para impedir a crise hídrica em determinadas regiões. e ele pergunta quais as leis de fiscalização existentes para evitar esses problemas ou essas mazelas. Pelas dimensões que o Brasil tem, 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, nós acabamos convivendo com problemas de natureza completamente distintas ao mesmo tempo. Então, nós temos uma seca histórica na região sudeste e nordeste e sudeste do Brasil e já há dois anos com uma cheia muito grande, inédita na bacia do rio Amazonas, mas principalmente na bacia do rio Madeira, o seu afluente. As soluções são completamente distintas em função da escala. Só para vocês terem uma ideia, as vazões do rio Madeira, no período máximo de cheia, o ano passado, chegaram a 56 mil metros cúbicos por segundo. Então, eu fazia umas continhas, porque eu venho de Campinas, Então, foi assim, em cinco horas enche o Cantareira, em quatro dias enche o Sobradinho. Agora, a solução para uma situação da região norte do Brasil não é semelhante, parecida, para você controlar um processo de cheia, principalmente, mas mesmo da seca que aconteceu em 2010, com uma solução equivalente. Evidentemente, nós temos que olhar para esse espaço territorial e buscar as soluções adequadas para que a população tenha água em quantidade, tenha segurança hídrica. A região norte do país, eu não sei se vocês sabem, é a região que mais problemas tem em relação ao saneamento básico. A menor cobertura de água e de esgoto naquela imensidão de água é justamente a região norte do Brasil. Então, nós precisaríamos compatibilizar, para uma resposta adequada, uma solução que seja específica para a região norte do Brasil. É impossível você imaginar uma represa, um reservatório, cuja vazão afluente chega a quase 60 mil metros por segundo. As soluções lá são de outra natureza. Eu vou, Presidenta, pegar carona na resposta, porque tem uma preocupação. Vai ter racionalmente de energia no Nordeste? O ministro Eduardo Braga esteve na Comissão de Infraestrutura quarta-feira e ele informava que, pelos investimentos que foram feitos em linhas de transmissão, o risco de energia ser racionada no Nordeste hoje é 0%. Segundo ele, 0% em função dos investimentos que foram feitos, que trazem a energia do Norte e do Centro-Oeste para alimentar a necessidade de energia no Nordeste brasileiro. Muito obrigada, senador. Muito obrigada, doutor Vicente, que responderam as perguntas. Doutor Elmo também. Eu penso que, para que nós tenhamos aqui uma dinâmica participativa da plateia também, e que são pessoas que estão nas lideranças políticas convivendo diariamente com o problema, eu convidaria para fazer uma indagação ao Josival Amorim, que é presidente do Conselho de Irrigação do Projeto Senador Nilo Coelho. E eu queria que a pergunta fosse bem objetiva e o senhor dirija a pergunta a quem o senhor quer que lhe responda. Em seguida, já peço para ficar próximo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Petrolina, o Francisco Pascoal. Logo em seguida, também que fique no público ali, queria convidar a Isália do Sintraf, que é da Agricultura Familiar, e também o Sérgio Lima, da Fazenda Timbaúva, e o Lorival Simões, que é o nosso prefeito de Petrolândia. Então, pela ordem, para fazer os questionamentos à mesa, indicando a quem os senhores estão dirigindo a pergunta. Então, com a palavra, o Josival. Boa tarde a todos. Meus cumprimentos à mesa. Eu não estava preparado para fazer essa pergunta, eu tenho que fazer uma pergunta. Seria mais fácil eu fazer duas, três perguntas. Uma está difícil para eu escolher. E a quem eu vou perguntar? Então, porque nós temos duas aflições. Uma, aliás, nós temos cinco aflições. Duas já foram resolvidas agora. O governo de Pernambuco decretou o estado de emergência. A outra é a questão do projeto com o custo, que o presidente da Caldevas já passou agora para a gente, primeira mão, isso era para ter saído no dia 31, ficou para hoje, 60 milhões para fazer o flutuante. Agora, a pergunta mais importante que eu tenho para fazer, eu não sei a que é que eu vou fazer. Onde está este dinheiro para a gente fazer o flutuante? Onde está? É preciso, porque pelas conversas que a gente tem, a gente não sabe onde está este dinheiro. Então, eu vou passar a palavra a quem tem a resposta, aparentemente, o senador Fernando Bezerra. Eu acho que a resposta está sendo construída com essa audiência pública. Na realidade, essa audiência cumpre o objetivo que dela se tinha, pressão política máxima para essa realidade que nós estamos vivendo. E quero dar aqui o meu depoimento. O Mozart, diretor da CHESF, ele falou o que é difícil ouvir de um representante do setor elétrico, a necessidade da conciliação do uso múltiplo da água. E só o fato de a gente estar apoiando um pleito da CHESF e da ONS perante o Bama, mostra que nós estamos inaugurando uma nova realidade no Brasil. Um novo caminho. Quem produz, quem irriga, quem está na área de alimentos, está falando a mesma linguagem de quem está na área de energia. Então, essa é uma coisa importantíssima a ser destacada. A segunda coisa que eu queria também pontuar, não é à toa que o presidente da ANA está nessa audiência. Não é à toa. Ele veio porque, além da amizade que nos liga, uma recomendação expressa da ministra Isabela Teixeira, a quem a ANA é subordinada. E a ministra Isabela Teixeira, que é uma defensora intransigente das questões ambientais, ela está sensibilizada para que a gente possa encontrar essa consertação, essa conciliação para que aqueles que dependem da água de São Francisco não vejam interrompida o seu suprimento de água. E a terceira? A terceira é o seguinte. Nós vamos chegar em Brasília na próxima semana. Eu já tive um encontro com o ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante. Eu tenho absoluta certeza que, dentre os recursos que serão destacados para a defesa civil, com a sugestão oferecida pelo governo de Pernambuco, não faltarão 60, 80 ou 100 milhões, que são os recursos apontados pela Cordevaço, para poder tranquilizar o suprimento de água para todos os perímetros da Cordevaço, desde Minas até o Baixo de São Francisco. Nós estamos aqui falando em Petrolina, porque o Nilo Coelho e Maria Tereza é o maior projeto de irrigação. Mas a solução tem que ser dada para todos. Aqui estamos todos unidos. Bahia, Minas, Pernambuco, Alagoas e Segipte. Espero que a minha expectativa não se frustre, mas acho que a partir desse encontro nós vamos encontrar o necessário respaldo por parte da presidenta Dilma e por parte do governo federal. Eu agora peço licença para o nosso Francisco, para que a Isália dê uma preferência às mulheres. Francisco, você é um cavaleiro, dá uma preferência às mulheres, porque a Isália aqui representa o Sintrafe, que é o Sindicato dos Produtores da Agricultura Familiar. Boa tarde a todos e a todas. Em nome da nossa senadora, Ana Mélia, quero cumprimentar toda a mesa e dizer, senadora, que seja bem-vinda à nossa cidade. Obrigada. Como ela acabou de dizer, gente, sou presidente do Sindicato da Agricultura Familiar, que é onde hoje 70% da comida na mesa dos brasileiros, somos nós, agricultores familiares, que produzimos e que colocamos essa comida na mesa de todos. Gostaria de pedir à comissão, no papel do senador Fernando Bezerra, que é da nossa terra, à nossa senadora, Ana Mélia, que seja visto um projeto, através do governo federal, já que a agricultura familiar, nós não temos muito recurso, apesar de que tem muito dinheiro, mas chega pouco nas nossas mãos, não é, senador? Que seja visto esse projeto, um sistema de irrigação simplificado, que atenda a nossa demanda, a nossa capacidade e que também seja de maneira econômica, na questão da nossa crise. Porque hoje nós sabemos que a maioria das irrigações, no Nilo Coelho e no Maria Tereza, são feitas com expressores e outros com até canhões, que soltam muita água. E como eu moro, sou produtora de um desses projetos, a gente vê que as estradas ficam alagadas, desperdiçam muita água com essa forma de irrigação que hoje existe. Então, a maioria dessas pessoas hoje ainda irrigam com esse projeto, ainda feito pela Codevas, no início dos projetos de irrigação, há 30 anos. Como o deputado Adalberto colocou, que há 15 anos o projeto irrigado vive com água sem tratar. Mas não é 15 não, viu, deputado? É 30 anos. Dia 14 de janeiro, fez 30 anos da implantação do projeto Nilo Coelho. Então, muitos desses vivem ainda com esse projeto, com essa irrigação criada nesse modelo ainda da Codevas, por conta de não terem condições de mudar esse sistema de irrigação. Então, senadores, se tiverem como ver, através do governo federal, uma forma de criar um projeto para esses agricultores pequenos, para amenizar a forma da molhação, que não venha a desejar, mas que seja resolvido esse problema. Esse é o meu questionamento. Muito obrigada, cara Isália. Essa provocação que ela deixa está muito direcionada à Codevasp. É o doutor Elmo que aqui falou sobre as necessidades de implementar. Não tenho dúvida, porque o projeto todo é desenvolvido no âmbito da Codevasp. E aí haverá, sem dúvida, o comprometimento. Mas penso que esta comissão, também através dos seus representantes na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado e da Câmara Federal, está aqui o presidente da Comissão também de Agricultura da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, Isália. Faremos esforços para que sejam implementadas essas medidas que você aqui aborda e parabéns pelo trabalho que vem realizando. Então, convido agora o Francisco Pascoal, que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Petrolina. Boa tarde, senadora. Boa tarde, plenário. Os que estão nos assistindo pela TV Senado. Essa, senador, sua iniciativa, ela é tão grandiosa, porque a gente que representamos, os trabalhadores que vêm da mão de obra, aquele pequeno agricultor familiar verdadeiro, que bota a comida na mesa de quem vive na cidade, que é o agricultor familiar e aquele que vêm da sua mão de obra. Não tem aqui uma pessoa mais preocupada diante das falas, senadora, de o que falou a AMA, o representante da AMA, o presidente da AMA. Como falou o representante da Chess, me deixou pré-ocupado, mais ainda, porque eu venho a cada dia, senadores, autoridade deste país, porque Petrolina, a gente estamos defendendo o emprego também, porque eu tenho ouvido das entidades patronal, no primeiro momento eu pensava, porque a gente já teve várias crises, que seria senadora, mas achando que seria mais para a captação de recursos e demais de investimentos. Depois, eu, ao vir e analisar, nós precisamos do emprego aqui em Petrolina, porque o presidente da Chess falou aqui, companheiro da AMA, se não tiver a mudança, a mudança de baixar para 900 metros cúbicos, para ter a reserva em Sobradinho, vai ter um colapso aqui em Petrolina, em Petrolina, principalmente. Sabe por quê? Porque o maior projeto, são mais de 100 mil empregos aqui da agricultura familiar e do agronegócio, e do agronegócio. Só, você sabe que você, antes de ser deputado, de ser vereador, você foi também empregado nas grandes empresas aqui do agronegócio. Então, nós precisamos, seu presidente, vai ao meu questionamento, faça de tudo com o pessoal do Ibama. É coisa de urgência. Eu vi de vários empregadores, eu não sei se também serve para pressionar, mas como foi dito aqui no início, também serve para pressionar, que não vão contratar nenhuma mão de obra, que começa agora em abril. Não teve contratação. Os representantes aí, que vai ter aqui o Sérgio me falar, colocar isso aqui, se eu estou mentindo, estou falando a verdade. Isso é a maior preocupação. A gente que está na porta, ouvindo lá, telefonema dos trabalhadores, nós vamos ter aqui, Fernando Bezerra, não vir aqui o prefeito de Lagoa Grande. se não tiver contratação, vai ter o maior colapso em Petrolina e Lagoa Grande, porque a mão de obra vem do distrito de Zacolândia e Nova Descoberta, que sobrevive dessas áreas. nós vamos ter o maior colapso, porque é o Nilo Coelho, é o Maria Tereza que emprega. Aí eu queria saber, Barra, quando vai ser, porque a gente sabe com esses estudos, tem que decretar emergência, urgência, porque vai ficar o maior colapso aqui em Petrolina. Era isso que eu queria colocar, com a maior preocupação que a gente tem, aqui pelo Vale do São Francisco, muito obrigado, meu caro Francisco Pascoal. Eu quero pedir ao doutor Vicente que aguarde um instante, um momentinho, por favor. Nós vamos fazer todas as perguntas e depois todos vão responder. Eu queria já pedir que chegue ao púlpito ali para as perguntas, o Sérgio Lima, o prefeito Lorival Simões, de Petrolândia, e também o representante da Bahia, que o prefeito de Juazeiro veio aqui insistentemente para solicitar que a Bahia também esteja representada, que é o Josival Barbosa. E o Josival Barbosa representa a Bahia e também venha, por favor, o senhor para fazer o comitê de bacias, e você já vai me fazer a pergunta. Então, nós encerramos assim as perguntas da plateia e aí vamos chegar às conclusões finais para as respostas e agradecendo-lhe antecipadamente todos os que colaboraram para esta audiência pública, para o sucesso dela, que foi um elemento relevante para encontrar a solução aos gravíssimos problemas emergenciais aqui apresentados. Com a palavra, o Sérgio Lima. Boa tarde, senadora. Eu diria que o Vale, Petrolina, Juazeiro e todo o Vale devem agradecer muito essa iniciativa, porque ela realmente é bastante inovadora e necessária. Antes da minha pergunta, complementando a colocação feita pelo presidente do sindicato, é que a nossa safra, a nossa previsão de falta d'água, ela deverá ocorrer entre setembro e outubro, se nada for feito. E o que o presidente falou é que se as empresas que vão iniciar a fundação de suas safras de exportação, que a janela dela se inicia em setembro, enxergarem que nada foi feito agora e que a água irá realmente faltar em setembro e outubro, elas não iniciarão, com certeza, o processo de fundação de suas safras. Então, o desemprego que, se a mesa imagina que deverá ocorrer quando a falta d'água vier entre setembro e outubro, esse desemprego em massa será iniciado já, não lá quando a água faltar. Agora, em relação à minha colocação, eu a faço ao doutor Vicente, da ANA. O senhor colocou, e com bastante propriedade, no meu ponto de vista, que qualquer decisão ao longo da bacia do Rio São Francisco tem que ter uma visão dos múltiplos usos dessa água ao longo de toda a bacia. Mas eu queria usar aqui palavras do doutor Mozart, que eu já ouvi pronunciar em determinada ocasião, que é muito importante que a gente não perca a capacidade de gerenciar essa água. E esse gerenciamento implica imediatamente e momentaneamente pleitear a redução da vazão de Sobradinho para 900 metros por segundo. Porque se isso não foi feito imediatamente, fatalmente, nós vamos perder a capacidade de gerenciamento desse reservatório e a natureza vai nos impor uma vazão que não será de mil nem de novecentos. Nós temos vazões históricas de 400, 500 metros por segundo. Isso, sim, será uma grande fatalidade amontante e ajusante de todo o Vale do Rio São Francisco. Obrigada. Obrigada, meu caro Sérgio Lima. Agora eu convido o Lorival Simões, o prefeito de Petrolândia, em seguida o José Val Barbosa da Bahia e depois também o representante do Comitê de Bacias. Boa tarde, minha cara senadora, presidente da comissão. Vamos fazer as perguntas depois ou o senhor apresentará a sua questão de ordem. Bom, primeiramente, saudar a senhora senadora Anamélia. Primeiramente, seja bem-vinda a Pernambuco nesse momento tão importante, não apenas para Pernambuco, mas para todo o comitê, para todos nós que fazemos parte do São Francisco. Talvez um momento ímpar na história de Pernambuco, eu tenho certeza quando se trata da discussão do São Francisco, realmente vai suplantar todas as expectativas que nós tínhamos antes da marcação dessa audiência pública. Saudar nosso querido senador Fernando Bezerra Coelho, saudar todos na mesa, todos os prefeitos, todas as lideranças, pessoas que se deslocaram para cá, e pegar um pouco o gancho do que foi dito aqui entre Mozart, Arno, da nossa querida Chess, e um pouquinho do que o Vicente Andrô nos colocou. Há uma concordância generalizada que há necessidade da mudança do conceito da forma do modelo de gestão do Lago de Itaparica. Eu acho que isso aqui já está líquido e certo. Vamos fazer pequenos ajustes e a gente vai tentar sobreviver aí durante ainda um bom tempo. Mas a minha pergunta específica vai para a Código Devast. Hoje, nós temos até o dia 26 dessa semana, dessa próxima semana, dia 16, onde todas as OIMs, que são as empresas contratadas que prestam serviço a Código Devast, todas elas colocaram seus funcionários de aviso para paralisação. Isso é um pequeno relato do que a gente está passando no projeto Apolano Sales. A gente está passando em todos os perímetros, na verdade, a provável paralisação semana que vem por falta de pagamento em torno de cinco meses em atraso. Então, o meu questionamento, meu caro Helmo, é o seguinte, vai se pagar, não vai se pagar, vai deixar parar, se parar, quem é que vai assumir essa responsabilidade de manter os perímetros? porque tem uma coisa aqui que está sendo deixada de lado, o consumo humano. Todos os perímetros irrigados nos nossos municípios, falo pelos prefeitos, de uma maneira geral, todos eles fazem seu rebombiamento através dos reservatórios principais da Codevast. Então, nós estamos aqui com risco de não termos água para os perímetros irrigados, falo de montante, e a gente não ter simplesmente a possibilidade de ofertar água para os cidadãos. Esse é o meu questionamento. Muito obrigada, prefeito Lorival Simões. Convido o José Val Barbosa, que é dos produtores da Bahia, que aqui foi uma sugestão do nosso prefeito de Juazeiro. José Val Barbosa. Enquanto eu queria que o representante do Comitê de Bacias, que o nosso Luiz Dourado, representante do Comitê de Bacias Hidrográficas do São Francisco. Boa tarde, senadora. Boa tarde, senadora Anamélia. Boa tarde, senador Fernando Bezerra, em nome dos quais cumprimento todos da mesa e todos da plateia. Nós militamos no Comitê de Bacias Hidrográficas no âmbito do munos público. O Comitê de Bacias Hidrográficas é uma instância legitimada por lei, a lei 9.433, e foi instalado pelo decreto federal de 5 de junho de 2001. A finalidade precípua do comitê era a pretendida revitalização do rio, muito defendida na época pelo grande político Manuel Novaes e pelo velho Teodomiro Mendes. Então, o que ocorre agora em relação a isso? O Comitê com o Parlamento das Águas deve, como ator relacionado, ser partícipe direto dessas discussões, já que congrega dentro do seu seio as representações públicas e privadas, todos os segmentos e usuários múltiplos. É um pleito justíssimo que fazemos aqui. Nossas considerações vão, primeiramente, para três vieses relacionados com a questão. Mais de imponderáveis da natureza relacionados com aquecimento global, mudanças climáticas, secas e estiagens prolongadas. E o terceiro fator, que é a seca de gestão governamental, a vida e por haver no transcurso de todos esses tempos. O que queremos aqui é reforçar o pleito definido pelo Comitê, pelos seus 62 membros de plenário, formados por instâncias governamentais, setores privados, setores usuários, da necessária revitalização para depois distribuirmos a água. Temos que perguntar, primeiro, como vamos acumular água, como vamos produzir a água. Sabem os senhores que existem mais de 3.500 nascentes impactadas dentro do São Francisco? Que o cerrado que produz 94% da água do São Francisco está sendo degradado e isso implica exatamente no São Francisco? Sabem que o aquífero de Urucuia que abastece com escoamento de base o São Francisco está sendo vilipendiado? Essas são as intervenções que queremos se é que de verdade devemos valorizar os usos múltiplos, água para todos, para todos, todos têm legítimo direito de buscar sua água no São Francisco. O São Francisco são 19 milhões de pessoas, seis estados, o Distrito Federal, 507 municípios e é formado de que? Uma bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gestão é formada por gente, por meio ambiente e por água. Devemos pensar de forma tripartite se queremos ter água no São Francisco. Muito obrigado. Muito obrigado, Luiz Dourado, pela contribuição dada e eu convido agora parabéns aí pela sua defesa conceitual do que é a questão da água como conjunto de interesses. Como o Josival Barbosa não está, que foi a indicação do nosso prefeito de Juazeiro, então convido o Josival Nascimento, que é da Bahia, para falar pela Bahia, porque até agora a representação de Petrolina esteve representada aqui fortemente. Então eu convido o Josival Nascimento, que é produtor da Bahia e em seguida o nosso participante que levantou uma questão de ordem como democraticamente agimos nesta comissão, o senhor vai levantar a questão de ordem da mesma forma. Então eu convido o Josival para fazer uso da palavra. Em nome da senadora eu gostaria de complementar toda a mesa aqui presente e dizer que como pequeno produtor nós ficamos bastante contente com o Senado aqui buscando aquilo que é de mais interesse da população produtiva da região. E gostaria também de dar o meu boa tarde para todos os produtores, não somente os pequenos produtores, mas médios e grandes produtores também. Senadora, senador, eu vou tentar aqui prescrever o tipo de sentimento que nós pequenos produtores, principalmente das áreas irrigadas, nós passamos no momento. Eu, particularmente, sou um sertanejo do interior de Petrolina, hoje morando em Juazeiro, hoje não, há 33 anos morando em Juazeiro, estado esse que me dá honra hoje onde eu me senti baiano. Então, é o seguinte, como eu disse, eu sou um pequeno produtor da área de cerqueiro do interior de Petrolina, portanto, eu sou aquele filho do sertão que fui criado comendo a comida cozinhada com leia de anjito, tomando água de pote e água de carcimba e passando minha mãe em cima de alguns passadores de pau ou debaixo de porteiras com sacrifício buscando plantar o que é de melhor para a mesa de uma família que é o feijão e o milho. Ao me tornar adolescente, também veio, com certeza, a implantação das áreas irrigadas. E naquele momento, eu, como sofredor do campo, começou a me despertar as áreas irrigadas. E justamente no dia 18 de julho de 1975, pela primeira vez, eu, como pinhão, vim trabalhar na área irrigada que foi o projeto Mandacaru 1 que é situado na Bahia. Então, é o seguinte, chegando naquele projeto, as minhas expectativas como sertanejo de forma cresceram muito mais no que de respeito à prosperidade e à sobrevivência das pequenas famílias. E ali naquele projeto, assim como em outros projetos, a gente viu quase que diariamente a imigração de gente do sertão. E nós que fazemos parte da irrigada, nós nos cansamos de parabenizar as pessoas, parlamentar, as autoridades que criaram as áreas irrigadas. Portanto, a questão das áreas irrigadas, gente, senadora, para nós, pequenos produtores, médios e grandes produtores, é questão de vida. sobrevivência. E eu não poderia, já que fui escolhido aqui para falar pelos pequenos produtores, deixar de fazer esse pedido. A vossa excelência que estão aqui presente, por gentileza, leve-o a mensagem da agricultura irrigada do Vale do São Francisco, que como já foi dito aqui, representa 75% da economia da região. Nós não temos nenhum polo industrial. E nós, antigamente, ainda tinha um consolo, senador, do nordestino dessa região. É ir para São Paulo quando aqui faltava a chuva. Mas hoje, nem isso, a gente pode mais, porque lá está faltando água. Obrigada. Então, a situação é clínica. E nós queremos, eu cheguei lá no Maniçoba, um jovem com 26 anos de idade. Hoje eu tenho, graças a Deus, no dia 15 de abril, agora eu vou fazer 58. Eu cheguei com os cabelos pretos. Estou aqui, de cabelo branco. Entendeu? E o que nós tememos é que faltam nossas áreas irrigadas e nós sejamos sujeitos a sair para a periferia de cidade grande e levar nossas famílias para causar um caos social junto à sociedade. Então, o pedido que a gente quer fazer a vocês e queremos, eu quero finalizar a minha participação dizendo a vocês mais uma vez que fica aqui a esperança dos irrigantes de uma área produtiva que com certeza tem contribuído para a região, para o Brasil e também para fora do Brasil. Para nós é honra muito grande. E dizer a vocês que eu agradeço muito pela oportunidade. Prefeito Isaac, muito obrigado. Obrigada Josival Nascimento pela contribuição que trouxe como representante da Bahia que junto com o Pernambuco nesta fronteira aqui do Vale do São Francisco tem essa valiosa contribuição para a produção de alimentos. Agora, queria convidar o produtor que levantou a questão de ordem para avaliar usar o microfone aqui rapidamente porque nós estamos com o nosso tempo correndo e eu tenho ainda uma manifestação do representante do Ministério da Integração Nacional e eu preciso que ouvi-lo. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria parabenizar a senadora ou senador Fernando Bezerra pela iniciativa cumprimentar a mesa mas a minha questão de ordem é porque hoje nós estamos aqui com um representante da Federação dos Trabalhadores do Estado de Pernambuco a FETAP que é o companheiro Admilson que eu faço essa questão peço essa questão de ordem para que abra um espaçozinho porque ele hoje também é dos atingidos pela barragem de Itaparica e nós estamos vivendo um problema seríssimo hoje em Itaparica e estamos com o presidente da Codevasf e o companheiro Mozar da Chesp e que nós precisamos de uma solução para esse problema que é muito grave. Bom, o senhor como o senhor já falou do problema o senhor já representou o representante dos trabalhadores de Pernambuco então parabéns por ter ganho o espaço e por ter defendido a liderança dos trabalhadores dos produtores aqui muito obrigada já está levantada a questão de ordem tudo bem eu aceito agora Mozar e o presidente da Codevasf precisavam ouvir essa liderança que representa o projeto Itaparica o que o senhor já levantou como o senhor já levantou a questão então a questão já está colocada para as duas autoridades já levantou o senhor